Bom dia, gente. Lembrei do passado, quando eu era criança, que minha mãe fazia. Eu ia pra escola, quando chegava com fome, ia dizer, vai lá, tá lá na mesa. Era isso que ela fazia pra mim. Vai mostrar a vocês. Pegar duas bananas, descascar, ó, né? Machucar com garfo. Gente, foram três bananas machucadas. Agora vamos botar o açúcar. O açúcar, no meu tempo, era cristal, mas eu vou usar o mascavo hoje. Só meia colherzinho, viu? De mascavo. Espalha. Agora o leite. No meu tempo, gente, leite era líquido, porque se ganhava do gomvê. Mas agora é leite em pó. Duas colheres de leite. E agora é só comer. Vou provar. Ficou uma delícia, gente. Uma delícia de banana. Faço. Acho que vocês comiam, né? Sua mãe fazia. Uma delícia. Meu Deus do céu. Saudade. Isso é ótimo pra criança, jovem, adultos, velhos. Não tem idade. Uma delícia. E um bom dia pra vocês. Dem bem, no meu dia. Beijo. Tchau, tchau, tchau.